Olá meus amigos e minhas amigas, Jorge Nunes na área e hoje estou na Loopcar. Vou trazer um carro para vocês, é um carro que nós já fizemos até alguma avaliação aqui, que é o Golf GTI, mas no caso desse aqui atrás de mim, ele também possui estágio 2 e ainda é blindado. Então se você quer conhecer todos os detalhes desse belo carro, pode se acomodar porque a nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Bom pessoal, então vamos iniciando pela frente desse belo Golf GTI. Esse carro é um espetáculo, né galera? Top demais! Vejam que temos aqui na frente sensores de estacionamento, temos também o radar que fica localizado aqui abaixo da placa e lá na parte de cima nós ainda possuímos câmeras e alguns radares também. Vejam aqui no farol, possuímos os limpadores, porque esse farol é de Xenon, muito top, realmente muito bonito, tem uma iluminação demais, linda mesmo. E temos ainda as luzes auxiliares aqui na parte de baixo. Só lembrando a vocês, luz de seta se repete lá no retrovisor. Dá uma olhada no conjunto. Lindo demais, né galera? Show de bola! Vamos agora dar uma olhada nessa lateral. E vejam, esse preto realmente é muito bonito, né? Fazendo conjunto com essas rodas, ela possui preto por dentro e diamantado na frente. Espetáculo, as pinças estão pintadas em vermelho e os freios são ABS com disco na frente ventilado. Seguindo aqui, temos ainda retrovisor. Ele possui um bom tamanho, além, claro, do repetidor de seta. Nas maçanetas, vejam que nós temos o sensor da chave presencial. Um detalhe é que esse Golf, ele é blindado. Os vidros são da Protector Evo. Muito bom, hein? Passando aqui atrás, temos também essa roda. É um espetáculo mesmo, né? Dá muito estilo. O disco aqui já não é ventilado. Os pneus possuem medida 22545 raio 18. No caso da suspensão, ela é independente nas quatro rodas. Na frente é Mac Pearson e na traseira, multibraços. E aí, pessoal? Tá gostando do vídeo desse Golfão? Então aproveita e já deixa o teu like. Inclusive, eu quero dar uma informação muito importante. Então, se você tá pensando em ter um carro blindado como esse belo Golf aqui, você não precisa mais tirar CR junto ao exército. Toda essa burocracia e outra também tornava o processo muito mais caro e demorado. Hoje, esquece. Tá muito mais fácil. Então, se você estiver pensando em ter um carro blindado, agora é o momento. Gostou dessa informação? Então aproveita. Já se inscreva no nosso canal pra você poder receber várias outras informações dessa, né? Outra coisa também, você ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Quer nos ajudar a levar essas informações pra várias outras pessoas? Aqui embaixo na descrição e no comentário afixado, eu vou deixar um link pra que você possa compartilhar com seus amigos. E assim, vai levar essas informações pra várias outras pessoas. E é claro, vai também ajudar o nosso canal a crescer ainda mais, né? Não vamos perder tempo, vamos dar uma olhada nessa traseira, porque esse carro é sensacional de verdade, hein? E agora na facilidade do processo pra se ter um carro blindado, até eu tô pensando em ter um carro desse aqui. Bom, galera, vamos dar uma olhada nessa traseira agora. Observem que temos na parte de cima, antena teto ao estilo barbatana de tubarão. Abaixo temos o aerofólio com brake light integrado. Além desse adesivo aqui, ó, já te dá mais 10 cavalos de potência, hein? Que isso! Aqui também encontramos câmera de ré, fica localizada aqui dentro. Não vou puxar agora, senão vai abrir aqui a tampa do porta-malas. Temos também sensores de estacionamento. Não esquecendo essa lanterna, que aqui realmente é lindo. Toda em LED e assinatura luminosa tira muita onda. Espetáculo! Agora, pra não passar despercebido, olha o tamanho dessa saída de escapamento. Gigante, né? Então já deu pra ver que além da blindagem, aqui nós temos mais alguma coisa. Vou falar já já disso. Vamos dar uma olhada no espaço do porta-malas. Como eu falei pra vocês, é só puxar aqui. Agora, um problema que nesse carro foi resolvido muito bom. Olha como é que levanta, só falta arrancar a tampa fora. O pessoal colocou aqui, ó, umas molas a gás, que elas são muito fortes. E carro blindado tem muito disso, né? A tampa, como fica muito pesada por conta do vidro, Então dificulta muito e essas molinhas sempre vão pro saco. Aqui já foi colocada uma muito forte. Um espetáculo realmente. Vamos agora dar uma olhada no porta-malas. Vejam, temos um porta-malas de 338 litros. Os bancos são rebatíveis e bipartidos. Não vejo a iluminação, mas temos aqui pelo menos uma tomada 12 volts aqui desse lado. Dá uma olhada no estepe. Acessando aqui, vejam que o estepe é super fininho mesmo. É um estepe realmente bem temporário. Mas ele ainda tem aquele espaço sobrando pra que você possa colocar o pneu que tá em uso aqui dentro. Vamos dar uma olhada no espaço do banco traseiro. Observem. Temos um banco em couro, uma costura muito bonita em vermelho. Sensacional. O espaço aqui atrás é melhor, tá galera? O banco tá todo regulado aqui pra trás. Não deu pra eu regular aqui pra mostrar pra vocês. Mas tem um espaço legal aí. Já tem outra avaliação de golfe. Dá uma olhada lá que você vai ver. Vejam que temos aqui também nos apoiador de braços. Com dois porta-copos. E tem também um acesso lá pro porta-malas. Três ocupantes vão aqui de boa. Mais ou menos, tá? Porque o túnel central é alto. Então acho que esse aqui é o grande problema realmente. É essa elevação do túnel. O console nem invade muito. Ainda tem aqui ainda saída do ar-condicionado. Além de bolsas, porta-revistas atrás dos bancos traseiros. Na parte de segurança, nós temos isofix pra cadeira infantil. Apoio de cabeça pra todos os ocupantes. Cintos de três pontos pra todos os ocupantes. Além, é claro, dos airbags frontais, laterais e de cortina. Continuando aqui, vamos ver a porta. Vejam. É plástico, mas é de boa qualidade. Aqui temos um detalhe em preto, black piano, com essa réguazinha cromada. Mais abaixo, aí sim, já temos uma área em couro, mais macia. Um detalhe interessante é que o porta-objetos, ele é forrado. Então, nada de botar garrafas aqui. Ainda mais se tiver gelada, né? Vai molhar todo esse carpete aqui de dentro. Pra ajudar na segurança, temos esse olho de gato refletivo. E agora chegamos a esse belo motor 2.0 desse Golf GTI. Esse aqui, realmente, vocês sabem que é um espetáculo, né? Famoso motor EA888. Como vocês sabem, o motor do Golf, ele vem com um pouco mais de potência do que o motor do Jetta. Mesmo sendo o mesmo, né? Mas aqui, ele tem uma preparação de estágio 2 da Braavos. Então, os 220 cavalos originais, nesse Golf aqui, ele tá atingindo aí mais ou menos uns 300 cavalos. Muito bom, né? Você nem vai sentir muita diferença com relação ao peso da blindagem. O carro vai levar você tranquilamente. Então, temos aqui um motor 4 cilindros, que usa corrente no acionamento dos comandos. E, é claro, ele também é turbo. Temos a turbina localizada aqui atrás. Mas, como eu não tenho todas as referências desse motor já no estágio 2, eu vou passar pra vocês o padrão, né? Então, temos aí 220 cavalos com 35,7 quilogramas de força de torque. Isso a 1.500 RPM. O câmbio é o câmbio DSG de 6 velocidades, o que leva esse Golfzão de 0 a 100 em apenas 7,2 segundos, com a velocidade máxima de 237 quilômetros. Em relação ao consumo, ele tem um consumo muito bom, tá, galera? Ele usa apenas gasolina também, lembrando a vocês. Mas, ele vai fazer 10,2 quilômetros por litro na cidade e 12,1 quilômetros por litro na estrada. Só lembrando a vocês que aqui nós temos medidas diferentes pelo estágio 2. Não muda muita coisa não, tá? Ele deve estar fazendo aí, no mínimo, uns 8 na cidade e uns 10 na estrada. O tanque de combustível possui 50 litros e sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 605 quilômetros. Bom, pessoal, agora estamos a bordo desse belo Golf GTI espetacular, blindado, o que é muito importante para os dias de hoje, né? Realmente está cada dia mais complicado. Mas, esse carro, mesmo um blindado, você pode ter certeza que ele não perdeu nada da sua esportividade. Continua tão bom quanto, ainda mais com esse estágio 2 aí da Bravos, que realmente faz muita diferença. Aqui nós temos esse banco super confortável. Ele possui ótimas abas laterais, tanto no encosto quanto no assento. A sua regulagem é toda manual, mas você encontra bem a sua posição. O volante também possui regulagem de altura e profundidade, o que vai facilitar ainda mais para você encontrar realmente a tua posição ideal de dirigir. No caso da visibilidade, ela não é tão boa para frente, porque você tem um carro mais baixo, né? Então, esse ângulo aqui, ele sempre vai atrapalhar um pouco a questão do retrovisor aqui em cima, mas é tudo uma questão de acostumar, tá? Não é nada absurdo que tu não enxergue nada, não. Dá para ver sim, fica legal. Os retrovisores também possuem um bom tamanho, então você está bem tranquilo aqui com relação à visibilidade. Vamos agora dar uma passada da esquerda para a direita? Vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes desse belo Golf e, é claro, vamos ligar e escutar esse motor trabalhando e aquele escapamento monstro lá, que ó, é bonito, hein? Então vamos lá, vamos perder tempo não. Começando na porta do motorista, vejam, temos comando para os quatro vidros elétricos, mas, no caso do carro blindado, você não abre os dois vidros traseiros, tá? Os dois dianteiros você até abre. Eu não aconselho, já que tu blindou, anda com ele fechado. Aqui na parte de baixo temos um grande porta-objetos e não é porta-garrafas, porque como eu já mostrei para vocês, isso aqui tudo é forrado em carpete. Na parte de cima temos ainda o comando do travamento e destravamento dos retrovisores com rebatimento. Iniciando no painel, temos aqui o botão para você ligar os faróis com função automática. Aproveita, vejam, a iluminação que tem aqui na parte de baixo e essas pedaleiras também, todas em alumínio, hein? Show de bola! Chegando agora o volante, vejam, belo volante, couro aqui espetacular, realmente muito bom, com a costura em vermelho, mantendo aí igual os bancos. Temos um detalhe cromado aqui, isso aqui é um plástico, né? Mas fica bem bonito. Além da base achatada, com inscrição GTI. Olha que maravilha! O volante também, claro, é multifuncional. Vejam que temos aqui as funções do piloto automático adaptativo. Muito bom mesmo. E aqui do outro lado nós temos os comandos para central multimídia e, é claro, computador de bordo. Na parte de trás temos pedal shifterless, que foi colocada aí uma extensão em fibra de carbono. Legal, ajuda, né? Temos ainda o comando das setas e o comando dos limpadores. O limpador não possui função automática. Vamos dar uma olhada no painel agora? Vejam, temos aqui desse lado esquerdo, contagiros com medição da temperatura do líquido de arrefecimento. Ao centro, computador de bordos. Do lado direito temos o velocímetro com marcação do tanque de combustível. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no computador de bordos. Vou dar uma ligadinha aqui. Vejam aí, saudação. Já temos informações que não temos combustível. Beleza, ó. Temos a primeira informação aí de velocidade média, temperatura externa. Passando aqui para o lado temos os assistentes. Então, vejam aí, ó. Frenagem de emergência. Função de navegação. Funções de áudio. Telefonia. Diagnóstico do carro. Ele vai te mostrar o que está acontecendo. No caso aí, ele está com combustível baixo. Temos um cronômetro. E, é claro, informações de viagem. Vamos lá. Informações de viagem aqui. Nós temos prazo longo, velocidade média, né? Mais uma velocidade média. Essa é desde o abastecimento. E aí, colocando para baixo, nós vamos tendo mais algumas informações. Vejam, percurso, tempo de viagem, autonomia, consumo médio, consumo instantâneo, temperatura do óleo e velocidade. Vamos ver aqui como é que está os últimos consumos, consumo médio. Vai ter aqui alguma informação? Infelizmente, não temos informações no consumo médio. E aqui é consumo instantâneo, né? Então, vai ficar aí como referência, realmente, só o consumo que nós temos de ficha técnica. Outro detalhe que eu acho muito legal, porque isso aqui vai ajudar o carro a ser um carro mais silencioso aí, conforme o tempo, é o painel que é todo em soft touch. Descendo um pouco mais, aí já encontramos essa central multimídia. Vamos ligar ela aqui. Vejam que temos as funções de rádio, mídias, telefone, voice, navegador, tráfico, car. Vamos ver se aqui no car tem questão de consumo. Temos autonomia, indicação do pneu, estado do veículo, indicação dos pneus. É, não temos, olha. Que pena, realmente não temos a informação para a gente saber realmente o que ele está fazendo de consumo, né? Mas vejam que a central multimídia é boa, ela inclusive faz o pareamento do telefone e ela consegue pegar a internet, olha. Você tem o espelhamento da tela, né? Isso é muito bom, ajuda bastante. Aqui embaixo nós já temos o ar-condicionado de duas zonas, vejam, com função automática. À frente do câmbio, temos aqui um espacinho escondido e aí temos lá a entrada USB para você fazer o espelhamento e uma entrada auxiliar para você colocar a musiquinha. Chegamos agora ao câmbio, olha que espetáculo. Câmbio DSG de 6 velocidades banhada a óleo. Esse câmbio é sensacional, só não esqueça o prazo para fazer a troca do óleo desse câmbio, tá? Esse é muito importante. Mas é um câmbio muito bom, você ainda consegue fazer as trocas sequencialmente usando a própria alavanca do câmbio ou aletas atrás do volante. No caso aqui nós temos o botão de start, os modos de condução. Vamos dar uma olhada, os modos eles também mudam aqui na tela, olha. Estamos aí no modo normal, modo esporte, individual e o modo eco. Muito bom, né? Realmente faz a diferença. Temos também auto start, stop. Esse aqui parou no sinal, ele vai desligar o carro. Aqui mais embaixo, controle de extração e estabilidade. Só para conferir, temos os sensores. Vejam. Dianteiros e traseiros. Show de bola, né galera? Mais atrás, temos ainda um isqueiro. Está aqui, mas é uma tomada 12 volts. Dois porta-garrafas e o freio de estacionamento convencional. Apoiador de braço, desliza para frente. Ele ainda pode regular em altura. Ele também vai ficar aqui em algumas alturas diferentes. Ou você abre completamente e tem um espaço bem pequeno. Não é muito grande não, pelo menos é forrado. Vamos agora dar uma olhada no porta-luvas. Vejam. Pode ser trancado. Muito bom. E aqui nós temos disqueteira, porta-cartões USB, entradas de CD. Além do espaço. Se é um espaço bom, todo forrado ainda é iluminado. Se você também quiser, vejam aqui, ele também pode ser refrigerado. Legal, né? Fazendo agora aquela passagem lá de trás, vejam que temos aí o teto todo em preto. Iluminação independente aqui para trás. Alças PQPs. Aqui na frente nós encontramos um porta-óculos bem grande. Acionamento da iluminação. Retrovisor fotocrômico. Muito bom, né? Muito completo. E aqui atrás, todos os sensores referentes do controle de cruzeiro adaptativo. Agora vamos ligar esse belo golfão para a gente escutar um pouco do som que ficou esse escapamento. Vamos lá, vamos ligar ele aqui. Olha, não ficou esporrento não, tá galera? Olha que beleza. Vamos esperar ele dar uma aquecida e aí a gente dá uma acelerada. Calma aí. Agora sim, já deu aquela esquentada. Vamos ver como é que tá esse ronco, hein? Vamos lá. Tá legal, hein? Olha lá. Dá uma emboladinha no final. Mas não tá muito absurda ou não, hein? Fizeram um conjunto bem civilizado até. Acredito que na rua acelerando, né? Saindo de sinal e tal. Ele vai dar um barulho melhorzinho. Mas mesmo assim, se você andar de boa, olha só. Bem tranquilo, ó. Aceleraçãozinha. Tranquilo. Gostei disso, hein? Gostei mesmo. Pessoal, gostou desse Golfo blindado? Então não perde tempo. Porque essa é uma grande oportunidade. Além do fato dele já possuir estágio 2. Assim tu não vai nem sentir o peso da blindagem na hora que acelerar. Então pra te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo o site da loja Loop Car e também o Instagram. Assim você consegue entrar em contato com eles, marca uma visita, conhece o carro e eu tenho certeza que você fará um ótimo negócio. Pra você também acompanhar os nossos canais de Instagram e o nosso Telegram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o link pra que você possa também acessar e tá sempre sabendo antes todos os vídeos que nós vamos produzir. Claro, vou deixar também aquele link pra que você possa compartilhar com 10 amigos, assim você nos ajuda a crescer o canal ainda mais e é claro, levar essas informações pra várias outras pessoas. Agora, desse lado, eu deixo opções de vídeos aqui embaixo na nossa playlist, sempre dividida por marcas e aqui ao centro, botão de inscreva-se. Mas eu tenho certeza que você já se inscreveu, não já? Então seja bem-vindo. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe cada um. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e... Fui! Eu vou aqui ó, Jacarapaguá, esse é antigo, hein?